Oi galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal do André San Estevam. No vídeo de hoje eu vou estar falando dos erros que estão acontecendo no Instagram, daqueles bugs. Um dos bugs, dos erros que estão acontecendo no Instagram é a pessoa tentar recuperar sua conta, tomou uma ação bloqueada lá e não está conseguindo, não está conseguindo trocar sua senha, não está conseguindo ativar sua conta, outras pessoas tomaram o bloqueio, não conseguem fazer um relatório para entrar em contato com o Instagram, está dando um erro. Outras pessoas estão tentando receber do Instagram, também não estão conseguindo, porque está dando um erro no Instagram. Outros estão com problema de carregamento, você entra no Instagram, não carrega, vai tentar um story também, não está conseguindo, uma publicação também não está conseguindo. E o pior deles, não está conseguindo fazer relatório para pedir ajuda para o Instagram. Vou estar explicando por que as pessoas não estão conseguindo e também vou estar explicando uma maneira que você pode estar tentando corrigir esse bug. Eu vou estar passando uns passos para ensinar vocês a tentar solucionar o seu problema, mas cada pessoa tem um tipo de problema, então comente aí nos comentários qual é o tipo de problema que você está passando, que eu vou estar orientando a todos. Cada pessoa tem o seu problema específico, cada pessoa está com um tipo de erro, está sofrendo com alguma coisa no Instagram. E eu vou estar explicando por que essas pessoas também estão sofrendo, então comente aí para eu estar ajudando vocês. Muitas das pessoas não sabem, mas o Facebook tem relação com o Instagram. E o Facebook está normal, só que o Instagram está sofrendo procedimento por causa do coronavírus. O pessoal está recebendo essa mensagem que eu vou estar passando para vocês, na hora de estar tentando solucionar algum problema. Algumas pessoas receberam essa mensagem aqui do Instagram, que é da equipe. Muitas pessoas não receberam nem essa mensagem, porque não conseguiram entrar em contato. Mas algumas que conseguiu, ela mandou assim, Olá, temos menos pessoas disponíveis para analisar a sua solicitação devido ao surto de coronavírus. Apenas as solicitações mais urgentes estão sendo analisadas. Isso significa que não é possível analisar o seu caso no momento. Tente novamente depois. Agradecemos a compreensão. A equipe do Instagram. Como vocês virem aí, eu vou estar passando um passo a passo para vocês, está fazendo para tentar recuperar a sua conta, para voltar ao normal. Mas tem que ter paciência, porque está tendo um quadro reduzido. Nem todas as pessoas estão conseguindo resolver o seu problema. Então tem que ter paciência, galera. Porque o Instagram vai ter novas atualizações, vai estar surgindo bug, vai estar surgindo erro. Mas você tem que estar informando e tem que estar fazendo esses processos para estar tentando recuperar a sua conta. E claro, tem que aguardar, galera. Cada caso tem uma maneira diferente de estar resolvendo. É por isso que eu peço para vocês comentarem, para identificar o tipo de erro, o tipo de problema que você está passando no Instagram. Mas o que eu vou passar para vocês serve para a maioria das pessoas que estão com esse bug e esse erro no Instagram. Bora? Galera, o primeiro passo que vocês vão fazer, assistam até o final. Porque não adianta só fazer a conta e não fazer os outros procedimentos, que você não vai estar conseguindo. O primeiro passo aí, entra na Play Store. Vou digitar aqui, Instagram. E aqui, vou apertar aqui para entrar. Pode ver que minha conta é beta e já está pedindo para atualizar. Então, muitos não sabem, mas quem tem Instagram beta recebe atualizações adiantado. Tudo que vai vir no Instagram, você vai estar recebendo adiantado. E como eu falei anteriormente no vídeo, para quem assistiu, não pulou o vídeo, que quando pula a pessoa não consegue. Eu falei que para você estar resolvendo esse assunto, você tem que estar corrigindo os erros e o bug. E como que corrige? Só com uma nova atualização e com o procedimento que eu vou estar passando. Depois que você fazer essa conta beta, vou estar passando os outros demais procedimentos que você vai estar fazendo para resolver. Então, o primeiro passo deles é fazer uma conta beta para receber atualizações adiantado. Porque você não vai ficar esperando o Instagram atualizar, que demora muito. Só Deus sabe quando que ele vai estar corrigindo esse bug, esse erro que está no Instagram. Tem gente aí que está com 2, 3 meses aí perdido no Instagram e não sabe como resolver isso aí. Tomo de volta a Play Store. Depois de digitar o Instagram, vocês vão apertar aqui, ó. Aqui em cima nele, aqui onde está a setinha. E aqui, galera, a minha opção para fazer a conta beta está aqui onde está a setinha. Possivelmente o seu está aí também. Então, procura aí no seu celular onde está a opção para fazer o Instagram beta. Fazer a opção para ser um desenvolvedor. É o primeiro passo aí que vocês vão estar fazendo. Depois de algumas horas, vai estar aparecendo esse Instagram beta aí para vocês aí. Então, você espera atualizar até aparecer beta. Depois que aparecer, vocês vão entrar aqui, ó. Contato do desenvolvedor, galera. Entra no contato do desenvolvedor e vão pegar o e-mail deles. Vocês vão clicar no e-mail. Vou clicar aqui para vocês verem. Cliquei aqui. Agora vou esperar carregar. Já carregou, galera. Pode ver que já foi direto para o e-mail. E eu vou mandar o assunto que estiver acontecendo. Agora você vai explicar o seu assunto. Cada pessoa tem um assunto diferente. Está com problema nos stories. Está com problema de recobrir a conta. Problema em receber o seu dinheiro do Instagram. Vai explicar aqui, ó. Num assunto aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Estou com problema de receber dinheiro. Aí você vai aqui, ó. Problemas. Problemas ao receber meu dinheiro. Aí aqui embaixo, galera. Vocês vão colocar a descrição. Explica certinho. Ah, eu fiz o procedimento. Não está carregando. Eu mandei meu dinheiro para o banco. Não foi. Aí explica o que estiver acontecendo. Aqui é o título. Onde eu digitei aqui em cima. E aqui é a descrição do que você vai falar do seu problema. Aí pronto, galera. Depois feito isso. Aperta na setinha aqui. Enfia. E vai aguardar eles te responder. Se eles não te responder dentro de 24 horas. Tenta de novo. Até eles responder. O próximo passo que vocês vão fazer aqui, galera. Vão entrar no Facebook. Por que Facebook? O que tem a ver com o Instagram? Como eu falei no começo do vídeo. O Instagram, ele é relacionado com o Facebook. Muitas das pessoas têm sua conta associada ao Facebook. O log mesmo é o Facebook. Então, você vai estar entrando em contato com ele. Tem gente que não tem conta associada. Não tem página no Facebook. Mas, mesmo assim, pode estar fazendo um relatório para estar pedindo ajuda. Que eles vão estar te orientando. E vão estar vendo o que está acontecendo na sua conta. E podem estar até solucionando no exato momento. Vamos lá. Entra no Facebook aqui. Carregou. Vocês vão nesses três pontinhos aqui em cima. Carregou. Desce lá embaixo. E vai apertar ajuda e suporte. Procura aí. Ajuda e suporte no seu Facebook. Ah, e lembrando, galera. Quem não for inscrito no canal ainda. Se inscreva. Que eu estou trazendo todas as dicas desses erros e desses bugs. Toda a atualização que sair. Todos os erros solucionados. Eu vou estar trazendo aqui para vocês. Para estar ensinando. Então, não perca as dicas aqui do canal. Se inscreva e ative o sininho. Então, bora lá. Galera. Depois que você fez isso aí. Vou entrar aqui. Ajuda e suporte. Vou apertar aqui. Relatar um problema, galera. Relatar um problema. Aí, aqui embaixo. Continue para relatar um problema. Aí, vai esperar carregar. Olha lá. Criando relatório. Aí, está colocando a numeração aqui. Aí, apareceu todo esse tipo de suporte aqui, galera. O mais apropriado para você colocar é aqui, ó. Jogos ou aplicativo. Por quê? Aplicativo do Instagram. Você vai estar falando de um aplicativo que é o Instagram. Então, você vai apertar nele. Aí, aqui, galera. Você vai estar tirando o print do que está acontecendo. Vai aqui na sua galeria. Eu vou tirar até esse print que não é esse que está acontecendo no meu. E, possivelmente, no seu também não. Então, você vai aqui na galeria. E tira o print do que está acontecendo. O erro. E manda para eles. Aí, você vai colocar aqui, ó. Em cima. Onde coloquei aqui. E vai digitar o seu tipo de problema. E, mais embaixo, quando você colocar a descrição. Você coloca lá o seu e-mail do seu Instagram. E o nome da sua conta. Depois que você colocou o e-mail. O nome da sua conta. E o seu telefone. Tem que colocar o seu telefone com o seu dedo. Para eles entrarem em contato também. E saber que a conta é sua. Você vai, aperta, enviar. Depois de feito isso. Você vai estar voltando. E vai estar entrando nas configurações do seu celular. Aqui, galera. Bora lá. Para configurações. Vou procurar aqui, ó. É... O Instagram, galera. O meu está aqui, ó. Nos aplicativos. Procura aí no seu. Onde está o Instagram. O meu vai estar aqui, ó. Aplicativos. E depois, gerenciar aplicativo. Que o seu deve estar mais ou menos igual esse. Então, o meu. Vou apertar aqui. Esperar carregar. E vou digitar aqui Instagram. Que é mais rápido, né? Vamos lá. Instagram. Pesquisei, ó. Achei o Instagram, galera. O que eu vou fazer aqui, galera? É... Limpar o dado dele, galera. Vamos aqui. Limpar o dados. Outro segredinho aqui. Que ninguém sabe. Por isso que eu falo. Assiste o vídeo do começo ao fim. Para pegar todas as dicas. Então, uma dica que ninguém sabia, galera. Que o pessoal não deixa ativado. Vocês vão entrar aqui, ó. Permissões do aplicativo. Aí, vamos ver se está tudo ativado. Amarzelamento. Câmera. Contato. Local. Microfone. Pode ver que o meu. Ele já mostra aqui que tem um. Que está negado. Os outros. Está tudo permitido, ó. Permitido. Está tudo permitido. Agora, o último. Que é o telefone. Está negado, galera. Aí, você tem que colocar aqui, ó. Permitir, galera. Porque você vai estar deixando o Instagram acessar os seus aplicativos. O seu número de telefone. Que é questão de segurança. Então, como que você quer resolver uma coisa. Se você não está liberando o Instagram. Arrumar a segurança do seu próprio Instagram. Então, é difícil. Você vai tomar erro. Vai tomar bug. Vai tentar recuperar a conta. Não vai conseguir. Porque ele não está conseguindo acesso ao seu próprio telefone. Então, resumindo. Cuidado com os aplicativos aí que vocês vão usar, hein. Quando você ativar essa opção aí. Cuidado com os aplicativos que vocês vão usar. Para se beneficiar do Instagram aí. Que tem muitos aplicativos aí. Que acabam derrubando o seu Instagram. Acaba destruindo o seu Instagram. Então, cuidado. Pergunte. Tente se informar antes. Olhe os comentários dos aplicativos que vocês vão usar. Para ver se ele é bom mesmo. Porque tem muitos aí que derrubam o Instagram. E acabam com a sua conta. Você acaba perdendo a sua conta. E não consegue mais recuperar. Galera. Eu peço para vocês aí, ó. Que deixe o like nesse vídeo aí. Se inscreva. E deixe o seu comentário aí. Porque eu vou estar ajudando vocês. Cada caso é um tipo de problema. Então, deixe o seu comentário. E se inscreva no canal. Para não perder os demais vídeos, galera. Espero ter gostado e ter ajudado vocês. Tamo junto. Até a próxima. Fui.